Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fatiala aqui do Rede Rafa e hoje a gente vai falar de um tema que vocês adoram. Vilões de novelas, mas não é qualquer vilão não, mas sim aqueles antagonistas que conseguiram conquistar a torcida do público. Gente, eu não tô falando de vilão carismático, como assim, ah, é a Nazaré de Senhora do Destino. Não, ninguém torcia pra Nazaré apesar de gostar dela. Tô falando daqueles personagens que chegamos a torcer mais que os mocinhos. Pois é, quer saber que vilões são esses que a gente separou aqui? Então já sabe, né? Fica coladinho comigo que é depois da vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Eu gosto de chegar causando, eu gosto de chegar já com os dois pés no peito pra não abrir margem pra concorrência. E poder falar assim, ai, mas torcer pra vilão de novela, que coisa ruim. E que mimimi, e que bibibi. Gente, eu acho que não existe muito régua moral dentro de novela. Tem personagem que a gente torce pra morrer simplesmente porque é chato. E a gente não quer que isso aconteça na vida real com as pessoas chatas que nos rodeiam, né? Tem, por exemplo, a Diana de Passione. O que aconteceu? Ela era tão insuportável que o Silvio de Abreu até atendeu a vontade do público, ó. E fez a mulher ir de arrasta pra cima, a protagonista da novela. Então, não vamos falar assim, ai, régua moral, não sei o que, bibibi, bobobó. Gente, novela a gente tem essa liberdade, inclusive, de torcer para vilões. Falei de Passione no comecinho desse vídeo pra puxar gancho e comentar sobre a Clara. Interpretada aí com maestria pela Mariana Chimenez, que pela primeira vez apareceu nas telinhas interpretando uma vilã. Pois é, a Clara, a gente foi descobrindo ao longo dos capítulos que ela era abusada pela avó. Ou melhor, a avó, a velha porca, tinha uma pensão. E nessa pensão, ela oferecia a Clara, ainda a criança, para os seus clientes. E, entretanto, porém, todavia, ela não parou com isso. Que a irmã da Clara, que mora com a Valentina, também passava pela mesma situação. Então, a Clara cresceu aí, de uma maneira completamente deturpada. Sem princípios, sem valores, sem uma base familiar. E ela cometeu alguns delitos e crimes ao longo da novela. Mas era aquela personagem que todo mundo torcia pra se dar bem, não só pelo passado, mas pelo carisma que ela tinha e batia de frente com a Diana, personagem da Carolina Dickmann, que era uma chata de galocha. A mulher se intrometia em tudo, queria dar o pitaco em tudo. E não caiu nas graças do público. Até um assassinato que a Clara cometeu dentro da novela foi, ó... Acabar de vez com o Saulo, que era um dos clientes fiéis da pensão da Valentina. Em uma cena antológica, ela mandou o titio pular nela pra relembrar os velhos tempos. E quando o tiozão, né, pulou em cima da Clara, tinha, ó... Mó facone, o velhote, não resistiu. Então a Clara é um exemplo claro... Clara, exemplo claro... De que a gente pode sim torcer pra vilão. Tanto que, no final da novela, ela se deu bem pra caramba. Então, Clara, você merece. Agora a gente vai sair da Globo e dar um pulinho no horário nobre da Record pra falar da Elínia. Interpretada pela Lavinia Vlasak. Vidas Opostas foi uma novela de 2007 com autoria de Marcílio Moraes. E o próprio cara falava... A minha novela, ela passa num horário em que pode tudo. Então eu não vou me poupar na hora de escrever. E ele não poupava. A premissa, né, de Vidas Opostas, era mostrar pessoas que tinham cotidianos completamente diferentes. A desigualdade social no Brasil, mas que não era um empecilho pra que almas se apaixonassem. A Joana, interpretada pela Maitê Piragil, ela morava no Morro do Torto. Uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. E, entre indas e vindas, acabou se apaixonando pelo Miguel. Que tinha uma condição financeira muito alta. Só que o que acontece? O Miguel também se apaixona por ela. Mas ele era noivo da Elínia. A personagem da Lavinia Vlasak. E a partir daí, ela começou a criar muitas armadilhas, muitas situações. Pra acabar, não só com o ex-noivo a essa altura, como também com a Joana. E pra conseguir facilitar esse processo, Ela se alinhou ao delegado Nogueira. Que, pra mim, é o melhor personagem do Marcelo Serrado. Dito isso, o que aconteceu? O delegado Nogueira, ele não tinha escrúpulo nenhum. Ele usava da profissão pra administrar uma rede de milicianos do Rio de Janeiro. E o cara era muito barra pesada. E ele tinha a esposa dele, a Neuza. Ele abusava, ele violentava, ele espancava. Era um escarcel. Só que, a Elínia, pra conseguir fazer com que o delegado Nogueira ajudasse ela, Também acabava sendo vítima da violência do cara. Então, assim, as cenas em que envolvia os dois, era muito pesada mesmo. A Elínia era algemada, era surrada. Ele queimava ela com cera de vela quente. Então, assim, gente, as cenas eram, assim, simplesmente horríveis. Mas ela se submetia a isso. Até que chegou um determinado momento da novela Que o delegado Nogueira começava a ameaçar a Elínia. E a Elínia via o delegado Nogueira como uma peça que ela tinha que tirar do baralho. Aí as coisas ficavam ainda piores. Por quê? Eles eram aliados aí. Inclusive, o Miguel foi preso por uma armação dos dois. Só que ela queria se livrar dele. E ela tava cansada de ser vítima da violência do delegado Nogueira. Até que no último capítulo, ela sabia que só ia se ver livre do cara Se fizesse ele de arrasta pra cima. E foi o que ela fez. Ela matou o delegado Nogueira e terminou a novela atrás das grades Denunciada pela própria mãe. Mas acontece que você assistindo Vidas Opostas, Você acompanhando a novela, Você se compadecia das cenas em que a Elínia, Ela tava sendo ali vítima da violência do delegado Nogueira. E você torcia muito pra ela se livrar dessa situação. Por que você tinha que chamar a polícia, hein? Agora a gente vai falar de... Caminho das Índias, da Ivone. Interpretada pela Letícia Sabatella. Pois bem, gente. A Ivone, ela era uma personagem, uma vilã que não tinha carisma. Pelo menos pra mim. Não tinha carisma algum. Mas ela pegou num ponto que o público falou assim, Ah, minha filha, você vai mexer com ele? Então a gente vai te apoiar. Por quê? Ela foi dar o golpe no Raul. Ela transformou a vida do Raul e da família dele Num verdadeiro escarcel. Virou tudo de ponta cabeça. Fez o cara fingir que tava morto. Ir pra Dubai. E lá em Dubai, ó, ela meteu a mão em tudo que ele tinha. E o cara ficou na míngua. Então assim, gente. A Ivone, ela é vilã. Ela destruiu a vida da melhor amiga dela. Toda a família. Ela não tinha escrúpulos. Ela era uma psicopata nata. Ela fazia o que tinha que ser feito. Não causava remorso nela. As coisas que ela executava. As armadilhas. Depois teve ali o lance com a Nanda também. Então foi assim, algo terrível. Mas quando a gente olhava pra ela com o Raul, cara, ele tava sendo vítima de uma golpista. E a gente falava, ah, bonitão, não quis trair a esposa. Aí, ó, o que você merece. O que todo traidor merece. Então toma, aguenta, segura o rajadão. E foi algo assim tão emblemático que a Ivone teve um final feliz dentro da novela, né? A última cena dela foi ela ali saindo da cadeia depois de seduzir o carcereiro. Então, assim, a Glória Pérez, ela quis mostrar mesmo como que os psicopatas são e agem na sociedade. Só que ela usou um exemplo que a gente ficava assim, caraca, a gente não tem dó do Raul. A gente quer ver ele se ferrar mesmo por tudo que ele fez com a Sílvia, com a filha dele, com o pai dele. Afinal, quem era casado era ele, não a Ivone. Então ela entra aqui também no vídeo de vilões que conseguiram a torcida do público. Agora, essas duas próximas vilãs que eu vou mencionar no vídeo de hoje, ó, vilãs, hein? Elas não são tão populares assim, mas elas conquistaram a torcida do público. A primeira delas é a Estela, interpretada pela Cleo Pires em Araguaia de 2010. Gente, Araguaia é aquele flopzinho que eu guardo no coração. Eu gosto bastante da novela. O que acontecia em Araguaia? A Estela, ela começou a trama casada com o Fernando, interpretado pelo Edson Celulari, mas com a morte do marido, ela começou a se envolver com o Solano, personagem do Murilo Rosa, que era o grande protagonista da novela. Entretanto, porém, todavia, a gente vai descobrindo aí com o passar dos capítulos que ela era descendente da tribo dos Caruês e ela estava infiltrada ali na família do Solano para acabar com a família dele como plano de vingança, que eles destruíram os Caruês. Ela era a última descendente ali capaz de acabar com essa família. Mas o que aconteceu? Ela começou a gostar do Solano de verdade. E ela não só gostou do Solano de verdade, como o público passou a preferir ela com o cara ao invés da protagonista da novela, que eu não me recordo o nome agora. E o que aconteceu? Ela começou a conquistar a audiência, ela começou a conquistar a galera, os shippers, tudo. Era a Estela com o personagem do Murilo Rosa, com o Solano. E o avô dela ficava no pé dela. Não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que se vingar. Mas no final das contas, ela não conseguiu terminar o seu plano, não conseguiu concluir a sua missão. E no último capítulo de Araguaia, Estela e Solano ficaram juntos. Algo parecido aconteceu com a Silvia, personagem da Natália Dio em Joia Rara, que inclusive, hein, gente, ganhou o Emmy de Melhor Novela do Mundo de 2013. A gente tem que lembrar desse detalhe. E a Silvia, de Joia Rara, ela se infiltrou na mansão do Ernest, personagem do José de Abreu. Pra quê? Porque ela queria vingar a morte do pai. Tudo fazia parte de um plano. Mas ela conheceu o Victor, se apaixonou pelo Victor. E não só ela se apaixonou pelo Victor, como o público também se apaixonou pelo casal. E teve um apelo muito grande pra que ela não continuasse vilã e que ela não tivesse um final drástico. O povo queria que ela se desse bem com ele. Mas ao contrário do que aconteceu aí com outras personagens que eu citei no vídeo, a Silvia, ela não foi vilã do começo ao fim. Teve um momento ali da trama em que ela começou a se regenerar de fato e se transformar numa boa pessoa. Ela quase morreu num acidente. Ela também foi vítima de desatinos da vida. Ela teve ali toda a sua história contada de uma maneira que quando ela chegasse no final da novela, ela terminou a trama com o Victor. Mas assim, ufa, não devo nada pra ninguém. Tô limpa, tô pura. Posso seguir o meu rumo aí com uma mocinha de novela. Então ela não só terminou a novela bem, não só terminou com o mocinho que o público queria que terminasse, como ela também se transformou em uma boa pessoa ao longo dos capítulos. E pra encerrar o vídeo de hoje, é quase impossível. Quase impossível não. É impossível a gente falar de vilões que conquistaram uma torcida do público e não citar o Félix. Ele é pra fechar o vídeo de hoje com chave de ouro. O cara, ele era sem escrúpulo nenhum. Logo no primeiro capítulo de Amor à Vida, ele jogou a sobrinha recém-nascida em uma caçamba porque não queria dividir a herança. Ele era desbocado, ele era atrevido, ele era completamente sádico e sem escrúpulos nenhum. Mas o cara conquistou o público de uma tal maneira que o Walter Carrasco não teve outra alternativa a não ser transformar o vilão em mocinho da novela. A galera não perdoava o pai dele, que a única maldade era trair a esposa, mas perdoou ele de tudo que ele fez com a irmã, com a sobrinha, enfim, com toda a família. Então é muito legal a gente ver essa virada de página do Félix. Ele vai vender cachorro quente com a TT para-choque, com o que é? Para-choque, para-lama. Então ele tem uma pegada de humor muito forte, muito escranchada, e isso fez com que a audiência da novela fosse lá em cima. Tanto que ele encontrou o amor de sua vida, o carneirinho, interpretado pelo Tiago Fragoso, e a última cena da novela não é com a Paloma, não, com a protagonista inicial da trama. É com ele e o pai. Os dois se odiavam a novela inteira e terminaram ali em uma cena de perdão, em uma cena muito bonita, por sinal. Então assim, o Félix, ele abraçou a galera. A galera abraçou o Félix e torceu muito para que ele tivesse um final feliz, mesmo com todas as atrocidades que ele cometeu ao longo da novela. Bom, agora eu quero saber de vocês que estão aí me assistindo, pô. Teve algum outro vilão de novela que conquistou a audiência de uma tal maneira que a galera torcia mais para ele que para o mocinho? Comenta, comenta, comenta aqui embaixo que eu, Rafa Pereira, adoro ficando nos comentários de vocês. Curta esse vídeo. Se ainda não fez isso, pô, é só sentar o dedo no like aqui embaixo. Não menos importante, compartilha com a galera, com a família, com os amigos e se inscreva no Rede Rafa, hein? Quero muito a sua companhia em todos os nossos vídeos. E para facilitar isso, ative o sininho das notificações. Pintou novidade no canal? Você é avisado e vem conferir. Agora eu vou indo nessa. Um forte abraço. Encontro em breve em outro vídeo, hein? Fui! Fui! Fui!